Os meus compromissos de campanha sempre foram honrados, sempre foram cumpridos. E aqui, diferentemente, Flávio, do que aconteceu em Tuntum, aonde dentro do seu palanque, cima do seu palanque, aonde o seu grupo aliado houve divergência, aqui eu digo, a divergência fica no campo eleitoral na época da eleição. Eu convido o Adelmo Suárez, o Adelmo Suárez que é o meu maior apositor, como um dos maiores gestos de humildade, para que juntos estejam aqui, com o mesmo objetivo, de trabalharmos por todos aqueles que acreditam no Estado do Maranhão, que acreditam no município de Caxias. E eu vou buscar todos aqueles que sejam oposição ou não, para que juntos, nesse gesto de humildade, nós possamos conduzir o Estado do Maranhão, ajudar o Flávio e o Grão Branco não governar. Que Deus abençoe, eu estou entendendo disso. E eu digo isso porque no dia que isso aconteceu com a deputada Daniela em Tuntum, eu fui das pessoas que liguei. O que aconteceu lá é um absurdo, tratar a mulher de forma desumana por achar que é um ser mais frágil, e se amar o erro, e o erro mais absurdo de um homem, é um covarde o homem que faz isso, o homem que trata a mulher dessa forma. Eu liguei e disse, e me solidarizei com ela, e ela me ligou agora, dizendo que teve uma conversa com o governador Flávio Dino, falando sobre Caxias, que o que ela puder, conseguir convencer o Flávio Dino, para botar a emenda para Caxias, ela vai fazer. Então um ato, um gesto de humanidade, eu estou aqui dizendo e relatando isso. E aqui, como disse o Adel, eu faço questão, o Flávio disse que não aguenta mais pedir, mas eu tenho um pedido para fazer. Tenho, tenho, não pedi, vou pedir. Mas o meu pedido, o meu pedido, eu tenho certeza, que todo mundo aqui, principalmente lá na praça, fez esse pedido, pode não ter escutado. Peço que você desça e me dê um abraço, é o pedido que eu tenho para fazer. Aplausos. Aplausos. Aplausos.